NETINHO NETINHO BRITO Ontem eu te encontrei Confesso que tive dó Da situação que eu te vi Deboçada em uma mesa Tão só Eu vi as lágrimas rolando no seu rosto Tive pena Mas é sempre assim Que acontece com quem só quer machucar Um dia um jogo vira o contrário As lágrimas que você fez alguém chorar É você quem chora agora Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Mas é sempre assim Que acontece com quem só quer machucar Um dia um dia um jogo vira o contrário As lágrimas que você fez alguém chorar É você quem chora agora Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou É bem difícil alguém colher fruto maduro É bem difícil alguém colher fruto maduro É bem difícil alguém colher fruto maduro É bem difícil Netinho 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 grito Netinho grito Tá difícil complicado Eu sei que tem algo errado Dá pra ver no teu olhar Que você está sofrendo Com alguém que está vivendo E não quer me revelar Não precisa me esconder Que já deu pra perceber Não quero te ver sofrer Larga esse cafajeste Que ele não te merece Eu quero amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Sei que você está sofrendo E aos poucos está morrendo E eu querendo amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo o que eu quis Tá difícil, complicado Eu sei que tem algo errado Dá pra ver no teu olhar Que você está sofrendo Com alguém que está vivendo E não quer me revelar Não precisa me esconder Que já deu pra perceber Que já deu pra perceber Não quero te ver sofrer Larga esse cafajeste Que ele não te merece Eu quero amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Sei que você está sofrendo E aos poucos está morrendo E eu querendo amar você E eu querendo amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo o que eu quis Larga esse cafajeste Que ele não te merece Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Sei que você está sofrendo E aos poucos está morrendo E eu querendo amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo o que eu quis Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo o que eu quis E te fazer muito feliz Netinho Netinho Brito Toda vez que você chega Eu fico assim Meio sem jeito Vira as costas e disfarço Meu olhar Meio aceso Fico olhando a nossa foto Na parede Do nosso casamento Tras lembranças do passado Que se foi Ah, como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre 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 Legenda Adriana Zanotto